Tô aqui com o Marlon já, ele disse que ele tava pertinho. Tá rindo de quem, Marlon? A sua velocidade. Lembrou o Hereda ontem passando pelo Lígia pra cruzar com o Anselmo Ramon, viu? Rapidez pra passar a bola aqui pro meu gol do Cidade, você que tá em casa, esperando. Olha, como a Bia falou há bem pouco tempo, a gente fica muito feliz com a quantidade de gols enviados que chegam aqui no nosso Pajuzap. Agora chegou a hora de ver o seu gol. São 19 lances, só isso, 19 lances na tela da sua TV Pajussara do seu gol, daquilo que você se preparou na sua pelada, no seu amistoso, no jogo do seu filho, do seu neto. Agora chegou a hora de visualizar aqui. Tá com o seu celular preparado, assim como a Rosa? Coloca aqui na tela pra gente começar a mostrar os gols do meu gol do Cidade. Olha aí. Esse é o Albert. Olha o Albert, a bola sobrou. Ah, foi chorado, mas fez o gol. Olha só, olha só, Bia, ele vai dividir a bola, ela vai sobrar. Aí ele bate, prensado com o goleiro, ela vai, o zagueiro tenta tirar, mas nada impede o gol do Albert, que comemorou. Como é que você classifica aí esse gol? É o gol chorado. Tá, o gol chorado. Aprendeu essa, né? Aprendeu essa expressão agora. Carlinho, olha o Carlinho aí. Eita, cruzamento, oportunismo. Olha aqui, o Ponta veio aqui do lado, bateu cruzado. E o Carlinhos, ó, dividiu com o goleiro e marcou o gol. Ou de oportunismo do Carlinhos, parabéns. Pode aproveitar. Muito bom. Olha o Denison. Denison passou por um, invadiu, tirou o colega de deixa que é comigo. A raça, hein? Passou por um goleiro, que golaço, rapaz. Rapaz, esse daí levantaria o estádio todo, né? A vibração. É, olha só, lançamento perfeito. Agora no replay a gente vai ver, ó. Tinha condição, ganhou do zagueiro. Aí veio o outro querendo tomar a bola dele. Não, deixa que é comigo. Tirou, invadiu a grande área. O goleiro ameaça sair, refugou. Aí ele tira do goleiro com categoria. Aí veio o zagueiro achando que vai tirar. Ele vai lá, ó, coloca ainda um toquinho por elevação. Denison. Pode candidato, hein, Denison. Pode candidato. Maravilhoso, hein? Pra vencer. Olha aí o Jefferson. Lançamento. Aí, olha, dominou. Que golaço, Bia. Foi com o bem? Olha só, do meio da rua lá. Pegou a bola, o cara se livrou do colete azul. Ele de colete vermelho dominou na linha divisória. Invadiu e soltou a perna. Esse cara ensaiou muito pra fazer isso. E do gol do Jefferson. Acho que sim, hein? Olha o Leanderson, Leanderson. O jogo foi rápido. Volta aí, o Senegrafinho me ajuda agora na câmera lenta, no trabalho do Luciano. Bateu por cobertura, olhou o ângulo, viu que o goleiro tava mal. Foi difícil também, Leanderson. Foi difícil de fazer. Luan Guilherme. Que isso, Beatriz? Olha a bicicleta, Beatriz. Olha a bike aí, ó. Dominou, levantou. E aí viu que o goleiro tinha saído por elevação de bicicleta. Olha o zagueiro desistiu. Bicicletinha linda, né, Luan? E gol do Luan Guilherme. Rapaz, você é danado, né, Luan? Gostei, viu? Olha aí o Luiz Henrique. Que isso? Olha, batendo falta. A barreira caiu e ele colocou no ângulo. Mas ele é seguro, hein, Luiz? O cara é seguro. Gostei, Luiz. Gostei, viu? Olha aí o Adner. Bola sobrou, dominou. De canhota. Olha lá, rapaz. Foi o lateral. Corte do zagueiro. Aí ele dominou com a direita. E de canhota, acertou meio que de bico no ângulo. Adner. Gol muito bom. Gol bonito. Olha o Adson Cavalcante. Chamou pra dançar. Lindo gol, rapaz. Olha só. É o segundo que ele mandou. Mandou dois gols o Adson, viu? Olha, ele deu um golpe. Tem dois, é? Do craque. Pequeno craque o Adson. Olha lá. Dominou de direita e bateu de canhota. Saiu comemorando. Parabéns, hein? Tá bonito de ver. Arthur Pessoa. Vamos lá. Arthur Pessoa. Bateu. É um vício. Esse daí ficou difícil pro goleiro. Olha, olha só. A bola foi descaindo. Rapaz, parece que a bola... Categoria, hein? Vem da arquibancada. Arthur Pessoa. Olha aí, ó. Comemorou bastante. Parabéns, Arthur. Muito bom. Parabéns, Arthur. Agora o Felipe. Olha, jogada ensaiada, Bia. Olha lá. Falta. Ele de primeiro, ó. Passou entre as... Eita gol de saia. O dia que tem um gol de saia hoje pra representar aqui. O que é maravilhoso? Acho engraçado, né? É engraçado. Lucas, olha aí. É isso, rapaz. Olha aí, o lançamento. Lucas. Não deixou cair, Bia. Não deixou a bola cair. De primeiro, ó. Menino. Soltou a perna sem chance de defender. Quem vai ter problema é a... Jesus, como é que a gente vai selecionar isso hoje? É isso. Luquinhas. Olha aí, Luquinhas dominou. Passou por um. Invadiu aqui o meio campo. Dominou com a esquerda. De direita, ele bateu. Lá no... Olha, pegou no travessão. Maravilhoso também, hein? Luquinhas. Ficou difícil. Vai ser trabalho pra goleiro. Olha aí. Major Norberto. Aí é fenômeno. Aí é o 0-2 da Asfal. O clube lá dos fiscais de renda. O 0-1 é o meu amigo Maçã do Sampaio. Silva Melo. Esse é o Major que não tem ser a pior. Olha só. Deu um banho de cuia no goleiro. Olha aí. Todo mundo esperava que a bola ia sair. Ele aí com categoria. Olha lá. Aí, Major. A gente com aquela capa nojenta na bola. E bola no gol. Ainda saiu, olha lá. Muito bem, Major. Tá vendo aí? Boa, Major. Esse é o Major que não tem ser a pior. Aí o Matheus. Matheus, coloca de novo aí pra gente ver. Ah, é o goleiro. Gol de goleiro, Bi. Olha lá. Gol de goleiro. Gol de goleiro. Olha lá. Olha lá. Não é só defesa, não. Pegou a bola, chutou e ela foi lá no fundo da rede. Gol de goleiro. Pedro Lucas. Perna direita, falta. Olha só. Pedro Lucas foi pra bola, acertou. Lá no ângulo. O belo gol do Pedro. Muito bonito, né? É muito craque nesse estado de Alagoas, viu? Esse mês de agosto. Só jogador. Olha aí. Rian Gabriel. O que é isso? Dominou e bateu com raiva. E sai aí. E o legal é a comemoração, né, Beatriz? Você gosta da... Olha lá. Eu tô aqui, olha. Dominou. Tava livre, mas não quis brincar, não. Soltou a perna. Olha a torcida lá vibrando. Ali deve ser o pai, a mãe. Todo mundo vibrando aí com o Rian Gabriel. Olha o Adson de novo. De novo. Dominou a bola. Faz esse cara. Tomou a bola do zagueiro e soltou a perna. Olha o Adson... Rapaz. É revelação. Eu acho que eu vou ganhar. Vou mandar vários gols aí pra ver se eu ganho. Revelação, hein, Thiago? Olha só. Tomou a bola, olha a Bia. Tomou a bola no outro. O juiz mandou seguir, olha lá. O juiz mandando seguir. Aí ele dominou e soltou a perna, olha lá. Goleiro não viu nem por onde ela passou. Adson. Esse cara aí já sei que ele é jogador. Você tá disputando. O cara dele aí já tá falando, já tô sentindo daqui que ele tem muito futuro. Que tem uma defesa. De Gilson Monteiro, Olga. Vixe, nem me fala. Vou ter que fazer hora extra aqui na televisão pra selecionar. Você vai ter que escolher no momento final. Voto que... Essa dupla saia, ela tem grande chance, porque a Bia vibra. Quando tem uma, quando tem no mesmo lance duas, tem grande chance, Bia. Mas só que não parou aqui. Como a gente fala que também tem o gol do goleiro, é a defesa, também foi enviada a defesa. Coloca na tela aí que o goleiro tá esperando a defesa dele. Olha aí, soltou a perna. Olha, rapaz. Bonito também, né? O Wydney. Quando a gente vê a defesa. Olha só, olha a pancada. A pancada e ele, ó, com reflexo. Valeu, Wydney. Grande defesa representando os goleiros. Hoje teve goleiro fazendo gol e o Wydney defendendo. Que bom, né? Que alguém registrou também o trabalho do goleiro. Que a gente só mostra o goleiro na desvantagem. Levando gol, gol, gol. De saia, de tudo que é jeito, né? Bola colocada, mas aí teve um pra representar os paredões do estado, né? Tem que ter, Marlon. Graças a Deus. Aí os paredões estão representados. Mas eu quero agradecer a você. O carinho de mandar o seu gol, de torcer. Próxima terça-feira, anota, salva essa data. É a eleição do gol do mês de agosto. Essa profusão de gols bonitos vai ser passado aqui o funil, só um. Vai estar aqui na próxima terça-feira, ouvindo o seu gol, na narração de nada mais nada menos que César Pita, o amigão da galera, a voz do futebol, a voz da emoção do futebol em Alagoas. Então, terça-feira, encontro marcado e vamos abrir agora o mês de setembro. Vai enviando o seu gol, sua defesa, que setembro tá começando. Tá aqui, ó. Tá aqui o Pajuzap, tá aqui o Pajuzap, pra que você possa enviar o seu gol, a sua defesa e começa a torcida. Quem sabe a Beatriz vai escolher no final do funil lá o seu gol pra vir aqui no estúdio receber o prêmio. Me despeço, a agenda só tem no final de semana. Tá coisa linda a semana. Só no final de semana, no domingo, o CRB vai a Goiânia enfrentar o Vila Nova. CSA não participa mais da C, Asa e Cruzeiro também não. Então, fica o CRB pra que a gente possa ir traduzindo durante a semana as emoções do futebol em Alagoas. Me despeço de você, Beatriz. Obrigado. Com um coração radiante, eu vejo o meu gol de cidade cada vez mais crescendo no gosto do telespectador. Meu querido Marlon, me permita só uma pequena correção. A Beatriz vai escolher não, hein? Tira essa responsabilidade de mim. A comissão, tá gente? A comissão vai avaliar e vai escolher no final. Ela não quer receber lá, aqui é o meu gol, aqui é o meu gol. Mas ela vai participar o peso, tem um peso, tem um peso. Valeu, Marlon. Tchau. Obrigada, um beijo pra você.